é desenvolvedor estou pensando fazer o 4 né o 4 já né só que já vai ser outro lugar já a gente vai a missão não acabou ainda do s 64 na verdade o 3 né ela vai ter o 4 ainda né tá aqui gente quando você for ajudar o desenvolvedor do da ivona né do mister mid ou do road também que ataque o para você se inscrever lá tá dá para não chegar o mais 324 escutar você chegar lá e ajudar o desenvolvedor está pelo menos pedir para eles lá para fazer o 4 já né o s 64 já né a gente logo trazer logo pelo pelo nosso canal principal já né para participar logo né que logo ver logo aí você tem que ajudar eu até chegar a 3350 inscritos mil inscritos na verdade é que essa meta vai deixar ele lá e ficar feliz entendeu E aí é mais ruim será que essas coisas vou dar tudo certo vão vão dar tudo certo sim só ajudar ele lá e praticamente vai dar tudo certo depois vai ter um jogo novo depois beleza E aí a gente tem um vídeo atrasado atrasado né a gente tem um vídeo atrasado né que é da erudina né na verdade que é o da casa né que a gente você se lembra quando a gente tava jogando nervinho agora a gente perdeu praticamente o a gente perdeu o negócio lá a gente que era 5 a gente conseguiu o 5 e voltava o sexto e aí vamos deixar a parte da casa deu agora para a gente ter a parte da casa agora que vai conseguir a parte da casa agora que vai ficar um pouco estranho agora a parte né e fica uma parte 3 ou 4 por aí que tá meio estranho agora e vai ficar bizarro agora né a gente é pois é o bom eu vou ficando por aqui eu espero que vocês gostarem aí se você gostou e aí logo deixando logo aí o like logo né E se esse vídeo bater pelo menos três pessoas né ou quatro por aí né Aí vem todo mundo assiste, né, de vez Ajuda muito, né Então eu tenho É, pra você se inscrever no canal, beleza Se inscrever no canal, pra quem não é inscrito ainda, tá Pra quem não sabe ainda Pra quem já é inscrito agora, pra quem é novo A nossa meta é 200 inscritos 200 inscritos Essa meta a gente precisa muito, entendeu Beleza A gente tá precisando muito, beleza Então ajuda a gente, beleza Quando a gente chegar lá e Vai ficar melhor, entendeu A gente vai trocar o negócio do canal e Não trocar esse Esse negocinho aqui do canal não, mas A outra Foto de verde lá, beleza, e colocar uma Bem bacana Então me ajuda aí, tá, por favor Se tiver ficando por aqui Tchau pra vocês, tchau